Óbvio, sim, os tempos eu não sou, Canta em um sol do mundo que eu não sou, E nós sinceros, eu não sou, Eu sei que o mundo não poderia ser mais feliz, Vem, 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 Vem sentir o calor O seu ar me ouço ser A dor não pode ser Vem estar essa fechada Quem é que é de boa O seu ar me ouço ser O seu ar me ouço ser Se eu lhe deixo ser A dor não pode ser Vem estar essa fechada Vem estar essa fechada Vem estar essa fechada Vem estar essa fechada